É que hoje tô querendo progresso porque a vida não tá fácil ou não Só vacilão Hoje tô querendo reservar o camarote com os parceiro irmão Pra ficar firmão Traz o combo de uísque no balde prateado que nóis tá patrão Sem perreco irmão Chama as gata que hoje vai rolar aquele resumo Resumo do bom, resumo do bom Mais tarde desce pra baixada de sonata ouvindo o meu som De copão na mão Vem verão que o pai tá foda só querendo progresso pros de verdade Então, sem vacilação Deus me ajude e proteja minha família toda Sem vacilão Escute irmão Que meu som vai tocar em todas quebradas e eu vou tá firmão Tô felizão É que hoje tô querendo progresso porque a vida não tá fácil ou não Só vacilão Hoje tô querendo reservar o camarote com os parceiro irmão Pra ficar firmão Traz o combo de uísque no balde prateado que nóis tá patrão Sem perreco irmão Sem perreco irmão Chama as gata que hoje vai rolar aquele resumo Resumo do bom, resumo do bom Mais tarde desce pra baixada de sonata ouvindo o meu som De copão na mão Vem verão que o pai tá foda só querendo progresso pros de verdade Então, sem vacilação Deus me ajude e proteja minha família toda Sem vacilão Escute irmão Que meu som vai tocar em todas quebradas e eu vou tá firmão Tô felizão É que hoje tô querendo progresso porque a vida não tá fácil ou não